Já está por aí? Conseguem me escutar? Dá um oi, dá um ok aí. Sejam todos bem-vindos. Estou olhando aqui, conferindo. Acredito que está rolando, vamos ver. Boa noite. Pronto, agora foi. Conferindo o áudio. Beleza. Bom, pessoal, sejam todos bem-vindos a mais uma aula. Na aula de hoje, nós iremos aprender uma música muito especial, ok? Então, esperar mais alguns alunos aí, chegar por aí. Vou ficar de olho aqui no pessoal que já está ao vivo. E aí nós podemos começar essa aula. Boa noite para os meus alunos da comunidade. Sejam todos bem-vindos, ok? Vamos lá. Hoje nós iremos aprender uma música sacra, né? Uma música católica, que é a música Ave Maria. Na verdade, a melodia da música Ave Maria é um trecho musical de Bach. De uma cantata de Bach. E aí, depois de um tempo, foi colocado a letra por Charles Gounod, que pegou a melodia de Bach e colocou ali a letra da música Ave Maria. Então, a música Ave Maria não somente é uma música religiosa, porém, é uma música clássica. Antes dela ser uma música religiosa, ela era uma música clássica, tá? Então, isso é importante falar. Porque, de repente, você está aprendendo violino, aí você é evangélica e, às vezes, fica meio assim de aprender uma música que seja católica e não tenha problema nenhum. Até porque todas as músicas, elas têm boa parte delas, a origem delas é músicas clássicas. Então, isso vai ajudar bastante você no aprendizado, tá? Então, eu quero que você aprenda essa música. Se você é o meu aluno aí da comunidade, com certeza eu vou escutar vocês tocando. Essa música vai ser muito legal, tá? E, já deixando o recado aqui para os meus alunos da comunidade Violinista Expert, já deixei dentro do curso a partitura dessa música, também, para você poder imprimir, e também o playback. Eu peguei um playback de piano muito lindo, tá? Durante a aula aqui, a gente vai praticar sem o playback. Mas, eu peguei o playback para vocês, depois, poder tocar ela com o playback. E é importante treinar primeiro ela com o metrônomo, tudo certinho. Mas, depois, você treinar com o playback é muito legal, porque você treina a sua percepção melódica, sua percepção de afinação, sua percepção rítmica também. Eu tive uma professora que, quando me dava aula, ela dava aula tocando piano. Então, eu ficava no violino e ela acompanhando com acordes no piano. Eu lembro que isso me ajudava muito, porque eu conseguia escutar a harmonia daquilo que eu estava tocando. E aí, ficava muito mais fácil eu conseguir afinar as notas, propriamente ditas assim. A minha afinação começou a melhorar bastante. Por isso que eu sempre aconselho os meus alunos a estudarem com músicas com playbacks, músicas com acompanhamento, duetos. Se, de repente, você tem um amigo que toca violino, é legal você se juntar com ele e tocar músicas juntos. Eu sempre chamava meus amigos que estudavam comigo para a minha casa, para a gente ficar tocando a tarde inteira e ficávamos tocando dueto de Vivaldi. Eu lembro até hoje que nós ficávamos tentando sempre tocar duetos. Quando eu estava lá no início, uma das músicas que eu fiquei um bom tempo praticando com alguns amigos era o concerto para dois violinos de Bach, que é um concerto até um nível intermediário. E era muito bacana, era muito legal. E isso foi me dando mais experiência com o violino e também me dando aí uma motivação para eu seguir adiante. Entendeu? Então, é sempre bom, vocês que são da comunidade, vocês já têm aí os amigos sempre um ajudando o outro. Mas, de repente, se você não é meu aluno, é importante você praticar músicas com playback, é importante você praticar a sua percepção rítmica, melódica, para você treinar a sua afinação o melhor possível. Certo? Bom, na aula de hoje nós iremos aprender a música Ave Maria. Tá. E eu separei aqui a partitura. Deixa eu pegar aqui para vocês. Como vocês podem ver na tela, nós temos aí, logo aqui no início, temos uma pausa de quatro tempos. Não, desculpa, uma pausa de quatro compassos. Aqui nós temos um compasso, dois compassos, três, quatro. Percebe? Temos quatro compassos aqui. Porém, quando nós pensamos em muitos compassos, as partituras costumam colocar uma abreviação. E esta abreviação é esse traço aqui, com esse colchete, não sei propriamente dito o nome, mas você tem aí preenchendo o compasso, e em cima você tem quatro, cinco, dez, quinze. O que significa isso? Isso sempre vai significar quantos compassos de pausa você terá neste trecho. Tá. Então, aqui você tem quatro compassos de pausa. Isso é, você vai ter que contar um, dois, três, quatro, depois dois, dois, três, quatro. Terceiro compasso, três, dois, três, quatro. E o quarto compasso, quatro, dois, três, quatro. Neste período, o piano está fazendo a introdução. A famosa introdução dessa música, que eu acho que é assim, quando você escuta a introdução, você já sabe que música que é. Então, é importante você respeitar a pausa e saber o momento exato para você tocar. Quando nós estamos tocando um concerto, uma música na orquestra, seja numa orquestra clássica, numa orquestra de igreja, algumas partituras, ou muitas delas, na verdade, tem alguns compassos de pausa. Então, você pode encontrar em algumas partituras pausa de 20 compassos, 30 compassos, talvez dois, três, quatro. Seria muito ruim ele pegar e colocar 20 compassos aqui, com a pausinha de quatro tempos em cada uma, ocupar um espaço gigante na partitura, às vezes, para nada. Então, é por isso que nós temos essa abreviação de pausa. Então, aprendemos aqui a abreviação de pausa. Maravilha! Vamos reparar aqui no início da partitura, nós temos batimentos aqui, 70 batimentos por minuto, isso é 70 BPM do metrônomo. Então, você tem uma música lenta. Você pode praticar ela a 60, claro. Você que aí é meu aluno, pegou a partitura que eu já mandei na comunidade, depois você vai praticando ela devagarzinho. Para quem é meu aluno, essa partitura está a nível 2, tá? Não está a nível 1. Você que é mais iniciante, ela está a nível 2. Então, se você é um pouco iniciante, você pode ter alguma dificuldade em executar, porque não é nenhuma nota que seja difícil, mas nós temos saltos de uma nota para outra, usar o quarto dedo. Então, para alunos aí do transição em diante, já fica, do módulo de transição, já fica mais simples para conseguir tocar essa música. Essa música, ela exige você ter uma sonoridade, ela exige você ter um arco, uma arcada mais leve, tá? Não pode tocar uma música nesse estilo, uma música bem calma, bem tranquila, nós não podemos tocar ela com arco pesado, raspado, tem que ser algo tudo, assim, mais leve possível, tá? E aí, depois que nós tocamos aqui, esperamos a pausa do piano, nós podemos começar a tocar. Eu não coloquei nessa partitura as arcadas, porque eu não vou focar nisso, propriamente nesta partitura, tá? Eu queria até que meus alunos comentassem aí, isso é novo aqui, a gente estava fazendo as aulas, eu desenhando, eu pintando, hoje eu trouxe algo um pouco diferente, não sei se no dispositivo de vocês, no celular, talvez vai ficar muito pequenininho, mas quem estiver no computador, ou numa TV smart, assistindo a aula, fica mais fácil. vocês perceberam que as notas agora estão pintadas de acordo com as, aqui o violino, opa, desse lado aqui, desse lado, nós temos o desenho do violino, e as cordas, corda sol, pintada amarela, corda ré, roxa, corda lá, verde, corda mi, vermelha. E aí, eu trouxe essa novidade aí pra vocês, vamos testar, quem sabe, acredito que vai dar certo, que vai ficar muito interativa a nossa aula, né, eu busco trazer, essa interatividade que eu tenho dentro do curso, pras aulas ao vivo, né, não é fácil fazer isso ao vivo, dentro do curso é mais fácil que é tudo editado, mas então, olha que legal, nós temos aí a partitura toda, pintada, a corda mi aqui, tá, e aí, se, já comenta aí vocês, se vocês estão conseguindo enxergar as cores, das notas, eu estou bem empolgado em dar uma aula assim, porque aqui nós fechamos a nossa didática, né, então nós temos o violino aí mostrando qual a corda que você vai tocar, mas agora nós temos as notas aqui mostrando também cada corda, em cima de cada nota, pra você que não é meu aluno, tem aqui o dedilhado, dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, então dedo 1, dedo 2, dedo 3, dedo 4, e as cores das notas correspondem ao desenho do violino ao lado, que nós temos aqui, de acordo com cada corda que nós iremos tocar, então, só pra seguir aí, quero meus alunos comentando aí o que vocês estão achando, se vocês estão conseguindo enxergar as cores das notas, pra gente começar essa aula aqui, que será muito boa, certo? Deixa eu voltar a partitura aqui, pro início, nós iremos praticar compasso por compasso, linha por linha, na verdade, tá? E aí no final da aula, eu vou pegar aí e vou fazer ela por inteiro, tá? Mas por enquanto vamos fazer linha por linha, eu não vou focar nessa partitura em mostrar que nota é, essa nota é nível de aluno que já sabe todas as notas aí, tá bom? Então, nós iremos focar nos detalhes, nas mudanças de corda, já vamos acelerando a aula, e se você é muito iniciante, você precisaria pegar uma partitura, por enquanto, um pouco mais simples. Fechado? Vamos lá, vamos juntos começar essa aula. Primeiro, então, nós temos, se primeiro o dedo na corda lá, dó, depois ré, três tempos, lá e si, três tempos também, ok? Vamos começar a partir do si, sempre com contagem de quatro tempos, e aí, vamos até o final da linha. Deixa eu preparar aqui certinho, para facilitar eu soltar play nessa música. Pronto. prepara o violino aí, se você vai acompanhar essa aula comigo, faremos aí, se primeiro o dedo, ah, algo muito importante também, a música está em sol maior, isso é, temos o fá sustenido, então, nosso fá sempre será sustenido, o nosso dó segundo dedo será natural, então, é no meio das duas fitinhas, tá? Nós temos aqui, ó, o nosso fá será sustenido, e o nosso dó será grudado, na primeira fitinha, dó natural, fá sustenido, então, prestem atenção, prestem atenção a esse detalhe, para tocar o mais afinado possível, beleza? Vamos contar de um até quatro, e já começar a tocar essa linha, que é bem tranquila, vamos lá, um, dois, três, quatro, eu vou fazer o seguinte momento, eu vou trazer ela, por enquanto, para 60 batimentos por minuto, para ficar um pouco mais fácil na aula, daí a gente toca 60 batimentos por minuto, e aí depois você pratica ela a 70, que seria o ideal para essa partitura, pode ser a 60 também, tá? Eu gosto de tocar ela um pouco mais animada, as notas longas, é muito importante, você tomar cuidado, para não arranhar, passa o som bem de leve, estava com um pouco breu o meu arco, deixa eu ver, dois, três, quatro, dois, três, e tudo muito leve, economizando o arco, porque as notas são bem lentas, as passagens são bem lentas, aqui nessa música, então você precisa, dominar aí bastante, o seu controle de arco, tá? Então tome cuidado, com o controle de arco, por isso que é um nível dois, essa partitura, porque nós temos bastante, controle de arco aqui, que eu acredito que seja a coisa mais difícil, para tocar essa partitura, não é as notas, é o controle do arco, vamos lá, um, dois, três, quatro, esse primeiro dedo, dois, três, quatro, dó, dois, três, quatro, ré, dois, três, lá, si, dois, três, nós temos esse lázinho, nós poderíamos pensar, até ligado, se quisesse de repente ligar, essas duas notas, nós poderíamos ligar, porque o lá, ele não pode ficar muito, é, o som muito forte, então nós poderíamos ligar isso aqui, e aí depois fazer o si, tudo muito suave, vamos tentar de novo, começando da região do talão, um, dois, três, quatro, si, dois, três, quatro, dó, segundo dedo, dois, dó natural, ré, dois, três, lá, isso, lá ligar, dois, três, pausa, ótimo, então você percebeu que quando nós colocamos uma ligadura, quando nós queremos tocar um trecho que você não pode tocar muito forte aquela nota, é mais interessante você pensar em ligar ela, a nota anterior, ou ligar ali onde você quiser, de repente, neste caso a gente vai fazer isso, porém dentro de uma orquestra você não pode sair trocando as arcadas, isso é quando você está tocando sozinho, tá? Quando você está tocando sozinho você pode mexer nas arcadas, e procurando a melhor sonoridade para aquele trecho que você está tocando. Então, vamos aqui de novo até o final dessa linha, vamos lá, um, dois, três, quatro, si, dois, três, quatro, dó, dois, três, quatro, ré, terceiro dedo, dois, lá ligado, lá, si, dois, três, três, pausa. Até aí, tudo bem, foi bem tranquilo, né? Vamos pegar este outro trecho, aqui também seria legal a gente pensar numa ligadura, colocar aqui. Vamos pegar a partir daqui. Este Mi é muito importante que você faça com o quarto dedo, porque aqui nós temos uma corda junto da outra, então nós temos o Mi, depois o Mi grave. então Mi, quarto dedo. Se você fizesse ele solto, pode ser que você raspe na hora de trocar, fazer a troca aí de corda, você raspe a corda lá. Então aqui eu coloquei já o quarto dedo para você entender que é importante, nesse trecho, você tocar o quarto dedo, depois Mi, primeiro dedo, Fá sustenido, olha aqui. Antes, nós tocamos Dó natural grudado no primeiro dedo, aqui é Fá sustenido, então é Fá esticado na fitinha. Vamos lá. A partir daqui, um, um, dois, três, quatro, Mi, dois, E. Ok. Aqui, vamos prestar atenção nessa divisão. Dois tempos e meio. Mi, então, um, dois, E, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá. O Lázinho, aqui, nós temos ele, um tempo e meio, e aqui o Mi é dois tempos e meio, e aqui, um tempo e meio, meio tempo, e o Lá. Essa pausa, sempre que você tiver uma pausa, é importante nessa música, você voltar o seu arco ali pro talão, porque se você terminou aqui, você volta um pouco mais pro talão, pra você ter um melhor proveito do arco, porque pode acontecer, na hora que você estiver estudando, de você tá tocando e parece que o arco acaba, e você não conseguiu fazer aquelas notas, mais longas que você poderia fazer, ok? Vamos fazer daqui. Um, dois, três, quatro, Mi, dois, E, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Lá, ok? Esse Lázinho, Lá, Si, Lá, pode ser, corta o dedo, e aí depois solto, eu coloquei aqui solto, só pra facilitar, mas você pode praticar ele com o quarto dedo ou não, ok? Vamos seguir agora o Rézinho aqui, Ré terceiro dedo, 1, 1, 2, 3, 4, Ré, 2, E, Ré, Mi, Fá, Seninho do Sol, agora Lá, quarto dedo, ok? Aqui nós precisamos também ter uma ligadura nessa nota, e olha aqui, esse Lázinho aqui, ele é quarto dedo, tá? Ele tá pintadinho de verde aqui, mas não, ele seria então roxo, então ele é o Lá quarto dedo. Por que é importante você fazer o Lá quarto dedo aqui? Pra você não precisar fazer isso, ó, ó, você fica na mesma corda, percebe, ó? Agora mudando de corda, ó, agora, quarto dedo, Lá quarto dedo esticado. Você percebe que dá diferença? E, a princípio, usar o quarto dedo no violino, costuma ser chato e difícil, mas você percebe agora, tocando essa música, o quanto é importante, e o quanto facilita, você tocar diversas músicas, entendeu? Então, o quarto dedo, em muitas músicas, facilita muito mais você usar ele, do que usar a corda solta, porque aí você não precisa ficar trocando o arco de corda. Vamos fazer de novo. Aqui do Ré. 1, 2, 3, 4, Ré, 2, E, Ré, Mi, fastenido, Sol, agora ligo lá, quarto dedo. Ok. Tranquilo até aí, né? Vamos fazer a linha inteira. Vocês percebem que, se você está tocando comigo agora, você vai perceber que, manter o controle do arco nessa música, é um pouco mais, assim, trabalhoso, né? Para vocês que, lógico, vocês que são iniciantes ali, estão indo por transição, você tem que ter bastante controle de arco aqui. Vamos lá. Fazer daí. 1, 2, Mi, quarto dedo, 4, Mi, 2, E, Mi, fastenido, Lá solta, Si, Lá, pausa, Ré, 2, E, Ré, Mi, fastenido, Sol, Lá, quarto dedo. Ok. Muito bem. Vamos seguir, vamos seguir. Isso aí agora. Vamos pegar aqui o Sol na corda Mi. Vocês perceberam que aqui nós temos dinâmicas também, eu não estou passando aqui com você, mas nós temos Piano, Crescente, Crescente, Pianíssimo, né? São dois P's. Crescente, diminuindo, que seria um decrescente, você diminui o som, depois volta para o Piano. Então, é uma música que você toca, você não toca ela forte. Nem dá também, porque se você ficar tentando tocar ela forte, com essas arcadas mais lentas, vai raspar o som. Ok? Vamos pegar deste Sol aqui. Sol segundo dedo. Nós temos também aqui, seria interessante pensar numa ligadura nessas três notas aqui. Deixa eu colocar aqui. Pronto. Vamos lá. Partir daqui. Um, dois, três, quatro. Sol, dois, e, sol, lá, si, dó, sustenido, si, lá, mi, fá, dois, três. Ok. Vamos prestar atenção aqui que nós tivemos um acidente ocorrente. Esse é um Dó sustenido. Então, nesse caso, a gente vai fazer Dó sustenido. Vamos prestar atenção que o Sol aqui é natural, grudado no primeiro dedo, no fá sustenido, tá? Então, Dó sustenido, si, lá, mi, fá sustenido. Vamos fazer de novo. Um, dois, três, quatro. Sol, dois, e, sol, lá, si, dó sustenido, si, lá, solto, mi, fá sustenido. Segue, lá, solto, si. Agora é Dó natural. Si, Dó, Ré, mi, quarto dedo. Mi. Ok. Então, ó, você percebeu que nós tivemos Dó sustenido e aqui nós já temos o Dó natural. Então, prestar atenção aqui, prestar atenção para não fazer Dó sustenido, hein? Vamos fazer a partir desse Lázinho. Um, dois, três, quatro. Lá, si. Desculpa, ele vai contar um compasso e três tempos. Vamos lá. Um, dois, três. Vamos esperar. Quatro. Um, dois, três. Lá, si. Si, Dó natural, Ré, mi, quarto dedo. Mi, primeiro dedo. Ok. Legal, né? Vamos fazer, então, essa linha inteira. Um, dois, três, quatro. Sol, dois, E. Sol, Lá, si, Dó sustenido. Si, Lá, mi, fá sustenido. Lá, solto, si, primeiro dedo. Agora, Dó natural. Si, Dó, Ré, mi, quarto dedo. Mi. Ok. Muito bem. Todos comigo até aí. Vamos puxar ali. Agora, Lá solto. Vamos fazer Lá, Lá, si, Dó, Ré, Ré. Vocês percebem que essa música tem essas oitavas, né? Muito bonito isso. Mi agudo, mi grave. Ré agudo, ré grave. Sol agudo, sol grave. Isso é muito bonito. Vamos fazer aqui, Lá. A partir daí. Nessa linha, nós teremos Lá, si, Dó natural, Ré, Ré. Depois, Sol, Sol, Lá solto. Si, Dó natural. Dó, Ré, mi solto. Aqui, já deixei o zerinho ali. Fá sustenido. O Mi pode ser solto. Ou quarto dedo. Aqui, você decide, tá? Se você faz Mi solto ou quarto dedo. Eu gosto de fazer quarto dedo aqui. Então, Ré, Lá solto, si, primeiro dedo. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Lá, dois, E, Lá, si, Dó natural. Ré, Ré. Sol, terceiro dedo. Sol, Lá, si, Dó natural. Ao crescente. Dó, Ré, Mi, Fá. Mi, Ré. Lá, si. Dois, três, quatro. Ótimo. Então, vamos fazer de novo essa linha aqui, tá? Então, preste atenção. Vamos fazendo com calma. Depois, se você quiser acompanhar essa partitura, você pode depois diminuir a aula. Você diminui aí a velocidade da aula pra você treinar um pouco mais lento. Mas eu tenho pra mim que essa música treinar mais lento vai ser mais difícil do que tocar ela rápido. Porque aí você tem que segurar o arco muito mais, tá? E a dificuldade dela é realmente você manter o controle do arco. Vamos lá. A partir do Lázinho aí, compasso 18. Um, dois, três, quatro. Lá, dois, três, Lá, si, Dó natural, Ré. Ré. Pausa. Sol. Sol, Lá, si, Dó natural. Dó, Ré. Mi, solta o Fá. Mi, Ré. Lá puxa o arco inteiro e vem tocando lentamente. Ok. Vamos agora seguir pra próxima linha. Aqui nós temos a notinha Ré, si. Deixa eu ver as arcadas. Tá. Aqui nós poderíamos pensar nesse trecho como, como que eu posso dizer assim, uma retomada. Então, seria interessante você pensar aqui, deixa eu pegar, em você colocar aqui talão. Então, já coloquei um talão aqui pra você se lembrar. Se você terminar o si anterior pra baixo, faz uma pequena pausa aqui, volta o arco. Então, ao invés de fazer quatro tempos aqui, você faz três tempos, volta o arco rapidinho, pra você poder pegar esse Rézinho talão. Vai ser mais tranquilo pra você tocar e fica mais fácil no decorrer aí desse trecho. Ok? Vamos lá. Fazer a partida aí. Aqui, verdade, vamos lá. Aqui nós temos mi quarto dedo, mi primeiro dedo, mi quarto dedo de novo, só o terceiro dedo. A cor aqui eu acabei errando, mas tranquilo. Estamos em fase de aprendizagem aqui. Pronto. Resolvido. E aí, aqui nós temos o mi solto. Tá? Então, nós fazemos mi quarto dedo, sol. E aqui o mi solto ou o quarto dedo também. Você pode decidir o que fica melhor. Aqui nós temos um lá sustenido. Como que é o lá sustenido, professor? Lá sustenido ou, se nós pensarmos aqui, é como se fosse um si bemol. Deixa eu pegar o outro violino com a marquinha. Si natural, si bemol. Lá solto, lá sustenido. Tá? Lá solto, lá sustenido. Atrás da fitinha aqui. Ok? Então, presta atenção aí nesse trecho pra você tocar o lá sustenido. Depois, sol e volta pro lá natural. Nós temos aqui um B quadro. Esse B quadro foi colocado aqui, acidente de precaução. O que seria um acidente de precaução? Terminou o compasso, já cancelou aquele sustenido. Mas, só pra lembrar você, colocou aqui um B quadro. Ok? Vamos fazer lá do início da linha. Um, dois, olha, vamos contar juntos. Um, dois, três, quatro. Ré, si, si, mi, quarto dedo, mi, primeiro dedo, mi, quarto dedo, sol, terceiro dedo. Ré, si, lá sustenido, agora lá natural. Ok? Vamos pegar isso de novo. Deixa eu pegar aqui. Eu já ia falando aqui lá natural, mas não lá sustenido, depois lá natural. Ok? Vamos lá pegar do início dessa linha. Um, dois, três, quatro. Ré, si, si, mi, 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 sol, mi, sol, lá sustenido. Sol, sol, lá. Muito bom. Aqui, eu já até imagino que seria interessante nós tocarmos uma ligadura. Então, aqui vai ficar a ponta. E aqui também, nós colocamos uma pra ponta também. Tá? Então, lá, depois, sol, sol. Pra depois, nós caímos com talão, seria mais interessante. Então, presta atenção nessa arcada aqui, tá? Porque depois, lá na frente, quando você inverte a arcada, às vezes fica... Não soa tão bonito quando você não está pegando ali da região do talão. Mais uma vez essa linha. Essa linha é importante. Vamos lá. Um, dois, três, quatro. Ré, si, si, mi, quarto dedo. Mi, mi, quarto dedo. Sol, mi, sol, lá sustenido. Sol, sol, lá solto. Ótimo. Percebeu? Agora, nessa próxima linha aqui, mexendo naquela arcada, nós já conseguimos cair aqui na região do talão, pra baixo, que era o mais importante pra fazer esse trecho. Esse lá, quarto dedo, esse lá aqui, eu costumo fazer quarto dedo, tá? Se você é meu aluno e já está tocando quarto dedo com facilidade, utilize o quarto dedo aí nesse trecho, tá? Deixa anotado aí. Se você tem a partitura já, se já conseguiu imprimir, anota aí o quarto dedo pra você fazer esse trecho aqui. Vamos fazer a partir deste trecho e seguimos adiante. Um, dois, três, quatro. Lá. Lá, sol, fá, ré. Si, sol. Dó, natural. Dó, si, lá. Lá. Fá, ré. Ok. Você percebeu que o som aqui você começa a aumentar. Esse final dessa música, ele é triunfante. Então, é como se o cantor ali, se nós pensarmos nessa música como um cantor de ópera, um cantor lírico, nesse momento ele está fazendo já um gran finale, ele está levando a música pra, assim, um nível, sabe? Mais emocional, mais emotivo, pra fazer um gran finale. Então, aqui a gente começa a fazer um crescente, 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 pra ir tocando a música, principalmente lá embaixo, onde eu vou te mostrar que é uma parte mais forte, que fica muito bonito tocar mais forte. Só aqui no final. Durante a música inteira é tudo mais piano, ok? Vamos fazer a partir deste trecho de novo. Opa! Deixa eu voltar aqui. Um, dois, três, quatro. Lá. Lá, sol, fá, ré. Si, sol. Pausa, dó, natural. Dó, si, lá. Lá forte. Ré. Ok. Aqui a gente já puxa o arco um pouco mais forte, pra poder fazer a última linha, que é uma linha onde nós já temos aqui forte durante a música inteira, só aqui nas últimas notas que a gente vai fazer um diminuindo, vai diminuir um pouquinho o som. Ok? Vamos pegar agora aqui, vamos prestar atenção. Mi solto, mi, fá, sol, si, quarto dedo, tá? Sol, ré, si, lá, solto. Mi, fá, mi, ré. Lá, fá, ré. Dó, natural. Lá, fá, ré. Então, aqui nós temos dó, segundo dedo, natural. Fá, sustenido, segundo dedo. Então, esse é um trecho. Esse é o tipo de desenho que muitos alunos costumam errar na afinação, né? Porque acabam não se atentando a esticar, ou grudar o dedo, grudar no primeiro dedo e esticar, grudar no primeiro dedo e esticar. É importante pensarmos aí nessa mudança, tá? Vamos lá. Vamos tocar 1, 2, 3, 4, mi, 2, 3, 4, mi, fá, sol, si, mi, fá. Pode ser forte. Fá, sustenido. 3, 4, sol, 2, 3, 4, ré, 2, 3. Você pode terminar pra cima. Bem pianinho. Aqui você percebeu que você pode usar bem mais arco, né? Tocar bem mais forte. É importante vocês depois estudar esses trechos aqui sem... Sem aqui a... Coloca a pausa na aula e aí você estuda só esse trecho, tá? Pra você pegar as notas. Se você não conseguir pegar agora, depois você tem que pegar trecho por trecho, até você conseguir pegar igual estamos aqui agora, fazendo com o metrônomo. Vamos fazer de novo do início da linha. Um, dois, três, quatro, mi, dois... Calma aí. Beleza. Um, dois, três, quatro, mi, dois, e... Mi, fá, sol, si. Sol, ré, si, lá. Mi, fá, mi, ré, lá, fá, ré, dó natural, lá, fá, ré, sol. Sol. Ré. Aqui, este último rézinho, você vai ter que puxar bastante o arco, ó. Puxa o arco inteiro, ó. Percebe? Senão depois você não consegue fazer esse sol quatro tempos. Então... Puxa o inteiro. Segue adiante. Percebeu? Esse é um ponto bem importante para vocês prestarem atenção aqui nesse trecho. Acredito que agora nós podemos pegar a música por inteiro, né? Seria bem legal a gente pegar ela do começo ao fim. Todos aí conseguiram entender 100% aí da aula. Vamos agora seguir para fazer ela inteira. Se você estiver no celular, vai ficar um pouco difícil, tá? Para você enxergar a partitura inteira. Então, é importante você... Para quem é meu aluno, depois imprimir a partitura, que eu já mandei na comunidade. É importante você imprimir para você estudar. Caso você tenha que... Você só estude pelo celular, então é melhor você imprimir a partitura para os alunos da comunidade, ok? Para você que está aqui no YouTube acompanhando a aula. Depois, de repente, você pode fazer um print da tela. Essa aula vai ficar gravada por enquanto. E aí você pode estudar depois. Vamos fazer agora do início ao fim. Coloquei já a partitura aqui inteira. Vamos lá. Eu vou tocar ela do começo ao fim, a 60 batimentos por minuto, ok? E não vou parar. Vamos embora ela inteira. 1, 2, 3, 4, Si, 2, 3, 4, Dó, 2, 3, 4, Ré, 2, 3, Lá, Si, 2, 3, Pausa. Mi, quarto dedo. Mi, fácil, tenido. Lá, solto. Ré. Sol, Lá, quarto dedo. Sol, Dó, sustenido. Si, Lá, Mi, fácil, tenido. Lá, Si. Si, Dó natural. Mi. Mi. Lá. Lá, Si, Dó natural. Ré. Sol. Sol, Lá, Si, Dó natural. Dó, Ré, Mi, fácil, tenido. Mi, Ré. Lá, Si. Vamos retomar o arco. Retoma. Ré. Si. Si, Mi. Si, Mi. Quarto dedo. Mi. Mi. Sol. Mi, Sol. Lá, sustenido. Sol, Sol. Lá natural. Solto. Lá. Lá, Sol. Fá, sustenido. Ré. Si, Sol. Lá, Dó natural. Dó, Si, Lá, Lá. Fá, Ré. Mi. Mi, Fá, Sol, Si. Sol, Ré, Si, Lá. Mi, Fá. Bem forte. Fá, Sol, Unido. Puxou o arco e segura o Sol. Ré. E vai diminuindo, bem pianinho. Vai diminuindo. Muito bem, muito bem. Eu vou tocar agora de novo, mas eu vou até mexer numa arcada aqui, onde a gente fez aquela retomada. Então eu vou mexer numa arcada para nós não precisarmos fazer uma retomada. Eu vou tirar uma ligadura. Vou até mostrar para vocês aqui. Eu tirei essa ligadura que estava aqui. Então nós tínhamos aqui talão, ponta, talão, ponta, talão, ponta. Então nós temos talão, ponta aqui. Vamos fazer isso aqui. E aí você não precisa ter que retomar, tá? Assim vai ficar um pouco mais simples e você não vai ter que parar o som. A gente continua tocando. Eu vou tocar agora do começo ao fim, sem falar nenhum nome da nota, sem falar nada. Para você ter aí, do começo ao fim, só o som do violino, para você poder praticar depois. Vamos lá? Vamos juntos? Vamos juntos? Amém. 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 Muito bem. Muito bem. Essa foi a música Ave Maria de Gno. Música muito linda. Muito legal. Eu quero que você pratique ela. Vocês que são meus alunos pratiquem ela. Bastante com metrônomo. E depois eu quero vocês tocando de preferência com o playback lá na comunicação. Então você que é meu aluno já vai se preparando aí. Eu vi aí que o Ney já toca ela. Agora vai ser melhor ainda Ney. Porque você tem um playback. Então vai ficar muito lindo. Muito legal poder praticar isso com playback. Nós iremos fazer aqui apenas a 60 batimentos por minuto. É tranquilo. Fica muito bonito. Às vezes eu gosto de tocar um pouco mais rápida essa música. Mas ela pode sim ser tocada a 60 batimentos por minuto. Ok? Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Uma aula muito especial. Muito incrível. Uma música muito linda. Muito linda. Uma música clássica muito linda. Quem diria vocês aí que são meus alunos que começaram do zero. que já estariam aqui tocando um trecho de uma música clássica. Porque isso é uma música clássica. Foi escrita por Bach. E você estava aqui tocando essa música. É muito, muito, muito assim especial. Já parou para pensar nisso? Alguns alunos meus aí com menos de um ano. Já conseguindo tocar essa música. Eu fico extremamente feliz de ver todos vocês que são meus alunos. Conseguindo tocar músicas assim. Tocar outras músicas aí com tão pouco tempo. Quando dava aula presencial, nas igrejas, tudo. Geralmente os alunos, como tinha lá só uma aula por semana. Então o aluno ia para casa e tal. Eu confesso a você que mesmo com a mesma metodologia que eu tenho hoje. Os alunos iam um pouco mais lento. E eu acredito que aqui vocês tem a possibilidade de estar tocando comigo o tempo todo. Tocando com as gravações de dentro do curso e dessas aulas de repertório também. Então isso avança. Eu fico feliz de estar dando essa aula. De estar dando uma aula com repertório nesse nível. Porque aqui já é um nível onde você já está entendendo todas as notas. É um nível aí, por isso que eu coloquei até lá dentro do curso, nível 2. Porque aqui você já está entendendo ligadura. Já está entendendo ponto de aumento, quarto dedo. E também dinâmicas. Que é o mais importante também para deixar essa música mais bonita possível. Ok? Espero que todos vocês tenham gostado dessa aula. Eu fico por aqui. Muito obrigado. Muito obrigado por todos vocês que estão acompanhando essa aula aqui comigo. Um grande abraço. Tchau, tchau. E tchau tchau. Tchau tchau. Tchau